Salve, salve, tricolores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo, já se inscreve aí embaixo, deixa o like no vídeo e também me segue lá no Instagram, Alemão SPFC. E agora, sem enrolar, vamos para o vídeo de hoje, desejando um excelente domingo para você que está me assistindo. Deus abençoe o seu dia, São Paulinos e São Paulinas. Vamos começar com algumas novidades, né? Tem jogador saindo, tem jogador chegando, janela de transferência, como o Dorival prepara o time contra a equipe do Goiás. Então fica até o final do vídeo para você entender tudo isso e ficar 100% atualizado, fechou? Vamos começar com uma eventual saída, galera. O Jackson Mendes, né? O Jackson Mendes aí, o nosso volante equatoriano, deve estar de saída. O jogador que chegou nesta temporada como um dos reforços, assim, que era considerado até de peso, né? Ele tinha acabado de jogar uma Copa do Mundo com a sua seleção, era titular, inclusive, foi titular nas duas partidas, na terceira não esteve em campo porque estava suspenso, chegou, assim, cercado de expectativas, indicado pelo Rogério Ceni, fez até boas atuações, mas depois caiu bastante de rendimento. E quando trocou o treinador do Rogério para o Dorival, aí a situação ficou basicamente insustentável. Ele não entra em campo há cerca de três meses, galera. E uma eventual saída é realmente, assim, muito discutida porque o jogador parece não ter espaço com o treinador. Ele não está satisfeito por conta desse período que não entra em campo e ele também não vem sendo mais convocado, né? Até porque o cara não está jogando, como que ele vai ser convocado, não é mesmo? Então ele quer sair, o São Paulo já recebeu algumas sondagens do futebol turco por ele e o Tricolor não deve fazer jogo duro. Galera, sinceramente, acho que pode fazer uma venda aí, ganhar um pouquinho de dinheiro, né? Eu não acho ele, assim, um excelente jogador. É um jogador comum, nada mais, nada além do que isso. Isso é parceiro aí do Arboleda, né? De clube, de seleção também. Mas, sinceramente, acho que o São Paulo pode fazer uma vendinha aí, né? Principalmente se for para o futebol europeu, dá um caixa a mais para a gente aí, paga um salário a menos e pode fazer a gente investir em algum outro jogador aí. O que você acha sobre o Iexo Mendes? Deixe aí nos comentários. E, ó, o São Paulo vai ter um novo jogador para a temporada que vem, o Ibali, um meio campista, também nessa mesma posição aí, africano, que está fazendo treinamentos como profissional no elenco de São Paulo, né? Alguns jogadores sub-20 vêm treinando e ele se destacou mais uma vez. Ele já tinha se destacado com a comissão do Rogério Senna, que tinham gostado dele, mas ele passou por um problema físico e agora ele e alguns outros jogadores fizeram alguns treinamentos. A gente sabe que tem essa equipe aí de transição com o elenco profissional e ele agradou e agradou muito. O São Paulo está com muitos jogadores bons na categoria de base, realmente vem impressionando. Alguns jogadores do Sub-17, né? Considerado uma das maiores gerações do Sub-17 da história. O William, Rian Francisco, atacante que tem mais gols do que jogos. Então, esses jogadores do Sub-17 vão jogar a copinha e alguns já vão para o profissional no Campeonato Paulista. E alguns desses do Sub-20 já estão começando aí esta parte, né? Como, por exemplo, o Ibali. Esse volante aí é um dos africanos que estão aí na categoria de base do São Paulo. São acho que quatro, se eu não estiver enganado, né? Então, galera, muito legal esse intercâmbio que o São Paulo fez descobrindo alguns talentos, algumas joias aí. E podemos ter o Ibali em breve, hein? Em breve no profissional do Tricolor. Garoto que está jogando muita bola. Deixa nos comentários aí a sua opinião. E deve ser esse novo jogador profissional do Tricolor para a temporada de 2024. Vamos voltar agora com mais informações sobre a situação do Everton Cebolinha, né? A gente trouxe aí para vocês, nesses últimos dias, a informação que o Belmonte falou. Que o São Paulo estava de olho. A gente sabe da dificuldade que é a negociação. A gente sabe dos altos valores. Até porque estamos falando de um jogador que foi de seleção brasileira. Um jogador de Champions League. Que jogou aí com a equipe do Benfica. Que foi campeão no Grêmio. Que está atualmente no Flamengo. A gente sabe da dificuldade que é. Mas o Belmonte falou que as características do Cebolinha é o que o São Paulo procura, né? Então, se não for o Cebolinha, né? São Paulo vai tentar. Mas São Paulo precisa de um jogador que joga ali aberto pela esquerda, né? Precisa desse ponta esquerda para o plantel. Que o nome mais forte hoje. Aquele nome assim, ó. Dos sonhos é o Cebolinha, né? O jogador não está no seu melhor momento no Flamengo. Porque também não tem todos os minutos possíveis, né? O jogador... A gente sabe da dificuldade que é. Um atacante jogar ali no Flamengo. Com o Gabigol. Com o Pedro. Com a Rascaeta. Com o Everton Ribeiro. A gente sabe da dificuldade, né? O Bruno Henrique também. Então, a gente sabe. Mas o Cebolinha é um baita. Um baita de um jogador. E vamos aguardar, né? Como eu disse, São Paulo vai tentar sim. Mas os altos valores podem melar aí a negociação. Combinado, rapaziada? Então, quero saber aí a opinião de todos vocês. Se seria o Cebolinha esse reforço de peso para a próxima temporada. Situação que foi esclarecida pelo Belmonte. Tá bom, galera? Vamos voltar a falar agora sobre a preparação do jogo. Nesta semana agora, nós vamos voltar a entrar em campo. Graças a Deus. Depois de tanto tempo, né? Foi mais de 10 dias, se eu não estiver enganado. Aí, São Paulo jogou no último sábado. No outro sábado. Contra a equipe do Vasco. E vai jogar agora, na quarta-feira. Às 9h30. Às 21h30. Jogo fora de casa contra o Goiás. E a gente precisa encerrar um tabu aí. Que tá embaçado. Tem quase um ano que o São Paulo não vence fora de casa, rapaziada. É preocupante, hein? É muito preocupante. Neste Brasileiro, a gente ainda não venceu fora dos nossos domínios. A gente tem a segunda pior campanha fora de casa neste campeonato. Então, a gente precisa voltar a vencer. Se o São Paulo não vencer do Goiás, não acho que seja assim. Nossa, aquele problemão. Aquele problemão. Porque o Goiás é adversário direto aí do Corinthians e também do Santos, né? Então, é um pontinho aí para o Goiás. Eu não acharia nenhum problema. Mas, obviamente, vamos buscar a vitória. E o São Paulo não precisa nem facilitar, né? A gente já não vence fora de casa. Mas, a gente conseguiu empatar aí com a equipe do Vasco. Então, próximo jogo desse aí contra a equipe do Goiás. Para isso, nós teremos novidade já confirmada. O Caleri, como todos sabem, passou por cirurgia e não joga mais em 2023. E agora, a gente tá em busca aí desse substituto. Contra o Vasco, o Rames Rodrigues entrou. O Lucas ficou um pouco mais centralizado ali na frente. Mas, e aí? Quem vai assumir esse posto como o próprio titular da equipe? Será que vai ser o próprio Rames? Será que vem o Luciano? O Juan, Erisson, que está de volta, Pato, David? Opção? Tem. Aí, já é nas mãos do treinador. Para você, se você fosse o Dorival, quem seria o substituto do Caleri nesta reta final de campeonato brasileiro? Eu gostaria do Rames Rodrigues como titular. Mas, ali como referência, eu colocaria o Luciano. Aí, iria sobrar ou o Rato ou também o Rodrigo Nestor. O Luciano não pode ficar de fora. Eu acho que o Luciano é ídolo do São Paulo. Um cara que foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, que fez gol de título do Paulista, que tirou a gente de uma fila de nove anos. Que foi campeão de uma Copa do Brasil inédita, vestindo a camisa 10. Daqui a um milhão de anos, quando lembrar a primeira Copa do Brasil do São Paulo, quem era a camisa 10? Era o Luciano. Então, ele está marcado na história. Não tem jeito. Não gostaria que ele saís, apesar dele ter propostas do futebol árabe. E a gente sabe da dificuldade. São Paulo já conseguiu segurar ele nessa última janela e conseguiu segurar o Rato também, né? Por conta de algum interesse dos jogadores. Então, isso a gente também tem que valorizar. Mas, para 2024, vai ser difícil. Vai ser difícil segurar. Eu não gostaria que o Luciano saís. Confesso para vocês, gosto muito do jogador. Eu sempre falo que o Luciano é um torcedor dentro de campo. A gente se sente representado por ele. Não gostaria. Não gostaria de jeito algum que o Luciano saísse. Mas, vamos aguardar essas cenas dos próximos capítulos aí. Porque tem muita coisa ainda para acontecer. Não é mesmo, galera? Então, por isso eu falo para você sempre ficar ligado com as principais atualizações. Depois do Goiás, nós temos dois jogos aí complicados também. Nós temos um clássico contra o Palmeiras. Nós temos um jogo contra o Grêmio, que está brigando lá em cima. Pela vice-colocação do Campeonato Brasileiro, né? No primeiro turno, a gente até saiu na frente com o gol do próprio Caleri, que estávamos falando agora. Mas, depois, sofremos a virada, né? Até o Reinaldo fez gol. Então, vai ser um jogo difícil. E o Grêmio é uma equipe bem treinada, com excelentes jogadores. É oportunidade de vermos aí o Luizito Soares pisando aí no gramado do Morumbi. Um jogador, assim, de baita técnica, muito acima da média. Eu, com certeza, estarei presente neste jogo. Eu, que sou muito fã do Soares, estou jogando muita bola no Grêmio. Eu vejo gente criticando. Aí, o cara está velho, não sei o quê. Mas, mano, o cara está velho. Mas, ele é melhor que os jogadores que têm 18, 20, 22. Vai fazer o quê? Ele é monstro. Não sei como ele não está sendo convocado, né? Está certo que a seleção do Uruguai agora tem baitas atacantes, né? Como, por exemplo, o Darwin Luiz. Inclusive, o próximo jogo da seleção brasileira vai ser na terça, contra o próprio Uruguai. E aí, na quarta-feira, voltamos aí a programação normal. E, graças a Deus, hein? Graças a Deus, essa data FIFA é chata demais. Voltamos à programação normal de Campeonato Brasileiro. Não sei se vai ter mais data FIFA esse ano. Acredito que não, né? Já foi a segunda aí em questão de três meses, né? São duas rodadas cada vez que para. Então, chato demais. A gente acompanha o Ramos Rodrigues. A gente acompanha aí o Ferraresi. Mas, nada melhor do que um Campeonato Brasileiro, né? Ontem mesmo tivemos Cuiabá e Cruzeiro, né? Uma rodada que estava atrasada, né? Foi 0x0, o Cruzeiro acabou ganhando um pontinho aí, passou o Corinthians. O Cuiabá ganhou um pontinho, se aproximou ainda mais da equipe do São Paulo, né? Então, foram os jogos aí que tivemos, o único jogo que tivemos aí do Campeonato Brasileiro em todos esses últimos dias. A situação dos dois está bem complicada, né? Os dois tentando aí fugir cada vez mais da zona de rebaixamento. Beleza, galera? Então, durante essa semana, nós vamos trazer mais informações sobre esse jogo importantíssimo contra a equipe do Esmeraldino. Peço para você que é novo no canal, para ficar ligado em tudo, se inscreva aqui embaixo. Dá aquela moral também, deixando o like. E, ó, deixa nos comentários também todas as suas opiniões sobre esse monte de assunto que nós falamos, fechou? Não esquece também de compartilhar esse vídeo com seus amigos e me seguir lá no Instagram Alemão SPFC. Vou voltar amanhã com muito mais novidades para todos vocês. Então, fiquem com Deus. Um abraço do Alemão. Até amanhã. Forte abraço e vamos São Paulo! Tchau! Tchau! Tchau!